Cadê os caras que falaram aí? Baltá, o Nubank é o banco mais valioso do mundo, Baltá. Baltá, o Nubank já é maior que o Itaú, Baltá. Você não entende nada de banco de Baltá. Porra, não fala não, Bel. Caralho, Bel ex-KGB. A galera tem um péssimo gosto, cara, no meu canal. Porra, vocês têm um gosto muito ruim. Não sei como é que vocês gostam do meu canal. No vídeo de hoje, lá teve um cara que falou assim, cara, eu tava levando tudo muito a sério o que você estava dizendo. Mas aí você falou que o... O que eu falei no vídeo de hoje? Eu falei que o Forza era ruim no vídeo de hoje? Acho que eu falei assim, ah não, mas eu só adiciono, eu não sou Forza e ralo. Aí o cara ficou puto. Aí desconsiderou tudo o que eu falei. Ah, a Microsoft tinha incompetente por causa do Street Fighter. Poxa, eu quero perder a Street Fighter, meu Deus. Caralho, Street Fighter, cara. Por que a Microsoft não comprou a Capcom? Era só ter comprado a Capcom, ok? E a Street Fighter. Não gastou bilhões, só tem Forza e ralo. Comprou a Bethesda, que é melhor. É, a Bethesda é boa pra caralho mesmo. Não, Bethesda é pica. Esse último game aí foi até Gort, Deathloop. Na Capcom não tem multiplayer para o quadro. Claro que tem, é aquele Resident Evil lacração lá. Com os bonecos, tudo youtuber. Bethesda tem Prey, Starfield e Elder Scrolls, sonista. Prey que é uma merda. Starfield que não existe. E o Elder Scrolls que o último foi 2011. Pô, parabéns. Ah não, Prey, Prey eu acho que parece ter uma história maneira. O que eu gostaria de jogar é o Prey. Tem o The Evil, The Evil. The Evil eles já encostaram já, The Evil. Não vai ter mais The Evil. A saga do Castellanos já era. Minha opinião é que a Capcom é a melhor desenvolvedora de jogos atualmente. Concordo não, cara. Eu acho que a melhor é a Nauri. Ah, Rockstar, caralho. Rockstar eu já tomei raiva da Rockstar. Caralho, a Ubisoft lançou aquele jogo hoje, cara. Rainbow Six lacração. Caralho, meu Deus. É muito ruim, cara. É muito genérico. Você não tem ideia de como é genérico aquele jogo. Eu joguei isso em sacanagem. Três minutos. Pô, cara. Eu acho que eu vou desistir até da live do Luan. Pô, aquela porra é muito ruim, cara. A única coisa que eu posso dizer daquele jogo ali é que ele não devia existir. Cara, ninguém compra o Xbox Series S mais lá no link do canal. É por causa do cashback das outras lojas. Esse cashback das outras lojas é uma coisa muito estranha, cara. Por que vocês acham que as lojas iam dar alguma coisa pra você? Dá. Dá sim. Dá o dinheiro pra você voltar lá e comprar nela de novo. É igual a comissão que você recebe. Só que ela volta em forma de cashback. É, mas como é que eles fazem isso se você só recebe três meses depois da comissão? Eu ganhei R$60 de cashback na Centauro comprando minha botina da Oakley. Eu investi a grana já. Ganhei R$60. Parabéns. Em vez de pagar R$500 na bota, você pagou R$560 e o cara te devolveu os R$60. Parabéns. Comprei meu R$50 na Backfrauder pelo Banco Inter e recebi R$400 de cashback um mês depois. Melius é a melhor plataforma de cashback. Sei lá. Eu não consigo confiar muito nessas porra não, cara. Eu nunca fiz isso de cashback. É, o pessoal tava falando que o Xbox tá saindo a R$1.000. Não, o Xbox sai a R$1.000. Não comprem seus otários. É R$1.000 com cashback. Baltar, você comprou ações da Melius Cash 3? Poliglota, olha pra minha cara e me diz aí se você acha que eu comprei ação da Melius. Não, mas essa loja, essa porra aí, Melius, é daqui do Brasil, não. Eu nunca nem entrei no site, nem sei nem como é que funciona essa desgraça. Eu só acho que ninguém te dá dinheiro de graça. Só isso. E outra coisa, essa porra de devolver dinheiro, essa porra vai e volta com outro nome. Agora é cashback. Tá zoando cashback, mas usa. Conhecemos o velho. É ruim, eu não uso nenhum cashback. Nunca usei cashback. Aliás, uma vez eu comprei uma porra na americana que tinha cashback. O cashback deve tá lá até hoje no AMI, sei lá. Cashback, o cara vai lá e te dá um dinheiro pra tu voltar lá na loja dele e gastar. Na própria loja dele. Até que você compra alguma coisa que não tem cashback. O cara te fideliza de alguma forma ali pra você ficar comprando. Sei lá, mas eu não sei como é que funciona essa porra direito não, mas com certeza você não tá ganhando, cara. Com certeza você não tá ganhando. Se tem alguém que não tá ganhando, é você, eu acho. Não entrei no cashback por pagar a fatura no cartão débito automático. Pô, por isso que o Banco Inter tá falindo, né? Cadê os caras que falaram aí? Baltar, o Nubank é o banco mais valioso do mundo, Baltar. Baltar, o Nubank já é maior que o Itaú, Baltar. Você não entende nada de banco de Baltar. É melhor que o Itaú, Baltar. Baltar, 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 Baltar. Cadê? Não entendi nada de banco, nada de games. O esquema é escolher banco com o dono bilionário, por isso eu uso o Inder. Tá zoando o banco digital e usa o quê? Caixa? Banco de velho? É, você é super moderno, cara, porque você usa um banco que tem um app no celular. Caralho, é muita modernidade. Me diga o que o Bradesco, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica não tem, cara, que o Nubank tem. Diga pra mim, vai. Vai, diga aí. É. Prejuízo, é. Pois é, prejuízo. Prejuízo ele não tem, pode ficar tranquilo. Que anuidade, cara, meu Deus do céu. O Nubank realmente é maneiro, cara. Sabe o que eu acho que os bancos, que os bancos, olha só, recado para os bancos. Sabe o que eu acho que os bancos grandes precisam fazer pra tirar todos os clientes do Nubank e do Banco Inter? Todos. Eles vão perder 100% dos clientes. Eles têm que fazer um comercial assim. Nova função do Itaú, nova função do Bradesco. Quando você ligar para o banco, imediatamente você vai falar com uma pessoa. E não a porra de um robô ou um menu escroto que fica te jogando pra um monte de lugar. Eles vão pegar todos os clientes do outro banco. Todos. Que a única merda que tem no banco grande é que tu não consegue falar com ninguém. Tu liga, não consegue. Não adianta. Tu liga pro Nubank e o Nubank atende na hora. E sempre é uma menina com voz de que é muito gata. Caralho, no banco grande você não consegue falar com ninguém. Absolutamente ninguém. Não adianta. Você liga e fica, espera e fala do serviço, do empréstimo, do negócio do carro, do IPTU, do IPVA, do não sei o que lá. E tu vai de um lugar pra lugar. Não é pra, 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 pra. Pô, no Nubank você liga na hora e o cara atende. Fala aí, filho. Atende de casa, né? Porque é muito digital, né? O cara atende de casa. O cara tá dormindo e atende de telefone. Opa, tá de sobreaviso. É sempre uma novinha de 22 anos de estagiária. O Banco do Brasil é sempre um coroa concursado, né? De 52 anos esperando dar o tempo pra se aposentar.